Música João Cabral do Melo Neta Um poeta muito original Uma linguagem muito pessoal Isso é inspirador e desafiador também E eu tive uma primeira relação com o João Foi através do Cão Sem Plumas Que eu conheci antes de saber As definições de João, o poeta, engenheiro e tal Antes de ter qualquer visão sobre a sua construção Diferenciada, em bloco Eu tive acesso a essa mensagem O Cão Sem Plumas E foi muito forte A partir disso eu fui conhecendo mais João Cabral Muito respeito E entendo muito a ideia de João sobre a música no poema E a sua observação sobre a musicalidade Às vezes inútil e sem cuidado Então eu até hoje recito o João Cabral do Melo Neto Com um cuidado enorme No show do Cordel Eu digo um pedaço dos três mal amados As palavras de Joaquim Uma edição E é fantástico levar aquilo para o palco Porque João era mais distante Dessa relação do declamar Mas no Cordel a gente consegue trazer essa recita E João para esse lado da música Poema Meus olhos têm telescópios espiando a rua Espiando minha alma Longe de mim mil metros Mulheres vão e vêm nadando em rios invisíveis Automóveis como peixes cegos Compõem minhas visões mecânicas Há vinte anos não digo a palavra que sempre espero de mim Ficarei indefinidamente contemplando Meu retrato Eu morto Esse é João Cabral